O Brasil terá amanhã cinco mulheres no comando das principais instituições da justiça do país. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo de um homem assassinado em frente à fila ao tentar impedir um assalto na tarde do Domingo dos Pais. É, o criminoso atirou a sangue frio num bairro tranquilo de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. No Rio de Janeiro, dois casos de bala perdida. Uma mulher internada em um hospital levou um tiro no rosto e luta para não perder a visão. E no domingo, um adolescente que estava dentro de um vagão do trem foi atingido no peito. Vitor Augusto Cruz ainda sente dores no peito e não consegue. Segundo o site Fogo Cruzado, em agosto, balas perdidas mataram duas pessoas e feriram nove. No sábado, uma senhora que estava internada, aguardando por uma cirurgia, foi atingida no rosto dentro de um hospital em Niterói. Hoje, os exames constataram que o Globo Ocular Direito está íntegro, mas ainda não se sabe se a vítima voltará a enxergar. A polícia gaúcha está à procura de um homem suspeito de ter matado a namorada. A vítima tinha 24 anos. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. E exclusivo, em plena luz do dia, traficantes negociam drogas nos trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Bocas de fumo são formadas numa das estações de trem. Os criminosos se dividem em turnos e o tráfico não para um minuto sequer. 17 pessoas foram presas durante uma operação contra o jogo do bicho na região metropolitana do Rio. Dois irmãos eram os chefes de um esquema que movimentava 10 milhões de reais por mês e contava com a ajuda de policiais. Mais de uma tonelada de cocaína foi encontrada em um navio no Porto de Santos. Segundo a polícia, os bandidos tentaram simular uma ação de piratas para enviar a droga para a Europa. A ministra Rosa Weber toma posse amanhã na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Com ela serão cinco as mulheres no comando das principais instituições da justiça do país. O ex-governador Sérgio Cabral e o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro foram ouvidos hoje pela Justiça Federal. Os depoimentos fazem parte da investigação sobre a compra de votos para eleger a cidade do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos. Procurada, a ex-governadora Rosinha Garotinho afirmou que, abre aspas, a palavra de um bandido como Sérgio Cortes vale tanto quanto uma nota de três reais. O número de aposentados que fazem empréstimos consignados para sustentar a família aumentou neste ano no país. Os idosos respondem por um terço das pessoas que estão com o nome registrado no Serviço de Proteção ao Crédito. Veja em instantes, Itália se nega a receber navio com 150 africanos. No Equador, acidente com ônibus mata 12 torcedores do Barcelona de Guaíquio. A gente volta já já. Uma embarcação que resgatou quase 150 refugiados está parada no mar Mediterrâneo. Nenhum governo europeu autorizou o desembarque. Sérgio Hout. Investigada por suspeita de liderar um esquema de corrupção, a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, recusou-se a responder as perguntas à Corte Superior de Justiça e pediu a nulidade do processo. Já na Ásia, em mais uma tentativa de reaproximação, os líderes das duas Coreias marcaram um novo encontro para setembro. A reunião entre Kim Jong-un e Moon Jae-in deve acontecer em Pyongyang. Será a primeira vez em mais de uma década que um presidente sul-coreano irá visitar oficialmente a capital da vizinha do norte. Um incêndio em um hospital em Taiwan matou nove pessoas e deixou outras 15 feridas. Depois de mais de 100 dias, choveu em Tocantins. No sul, as instabilidades já voltaram à região. Uma frente fria provoca chuva na metade sul e no leste gaúcho, mas ainda com volumes baixos. Já no litoral da Bahia, a chuva é forte, com risco de temporais. No centro do país, com sol firme, a umidade relativa do ar está muito baixa e não tem previsão de chuva. No sudeste, esquenta até a quarta-feira, quando uma nova frente fria chega com chuva e diminui as temperaturas. Na capital paulista, a máxima baixa dos 25 para os 18 graus. Porto Alegre chega aos 23. No norte e no nordeste, calor de mais de 30 graus. Em Curitiba, mesmo com o céu nublado, a sensação de frio diminui, máxima de 24 graus. Em Vitória, sol entre poucas nuvens e máxima de 25. Chuva isolada e muito calor em Teresina faz 34 graus. Veja daqui a pouco. Crise na Turquia mantém o dólar em alta no Brasil. Escolas particulares adotam critério diferente do recomendado pelo STF e não padronizam idade mínima para o ensino fundamental. Não perca, a gente volta já já. O nosso assunto agora é educação. Diferente do que recomendou o Supremo Tribunal Federal, a FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares, ainda não padronizou a idade mínima para o ingresso no ensino fundamental 1. O Ministério da Educação afirmou que, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Educação pretende aprovar em setembro um parecer que vai orientar escolas e sistemas de ensino sobre a idade correta para a matrícula das crianças. O Banco Central da Turquia anunciou hoje medidas para tentar aliviar a crise cambial no país. A desvalorização da moeda turca causa reflexos no mercado global. Aqui no Brasil, o dólar comercial fechou novamente em alta. O ex-ministro Guido Mantega e outras nove pessoas se tornaram réus hoje na Lava Jato, acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Os crimes envolvem a edição de duas medidas provisórias que beneficiaram o Grupo Odebrecht. Ao aceitar a denúncia, o juiz Sérgio Moro rejeitou a inclusão do ex-ministro Antônio Palocci. Foi cremado hoje o corpo do jornalista Cláudio Weber Abramo, um dos fundadores da ONG Transparência Brasil. Cláudio Weber Abramo morreu ontem, aos 72 anos, vítima de um câncer no intestino. O jornalista trabalhou nos principais veículos de imprensa do país e teve atuação fundamental para aprovação da lei de acesso à informação. Dedicou grande parte da vida à luta contra a corrupção. O grande legado que o Cláudio deixou foi a inspiração. A inspiração pela coragem, pela competência, pela rigidez ética que nos inspira hoje e vai nos inspirar por muito tempo e as novas gerações nessa luta. Cláudio Weber Abramo deixa mulher e quatro filhos. Futebol. O São Paulo venceu mais uma e se manteve na liderança do Brasileirão. Boa noite e uma ótima terça-feira a todos. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.